Deputado Federal Mauro Pereira, e o Mauro me perguntou quando aqui chegou, mas aí não estou escrito para falar. Digo, Mauro, aqui quem indica quem fala é o autor da sessão, então tu está indicado e convocado a falar em nome da Câmara dos Deputados. Obrigado, Mauro. De pronto, acatou e ainda me disse mais, que eu não sabia, que ele foi professor e instrutor e foi aluno também do Sistema S. Então, na figura do Mauro, nesse momento, eu quero dar uma salva de palma não somente ao SESC, ao SENAC. Eu fui aluno do Sistema S. Eu era vendedor de fruta na feira. Já contei essa história algumas vezes, com 12 anos, meu velho pai já falecido, chegou na feira e me disse, você vai voltar para casa em Caxias, eu vendia fruta em Porto Alegre, você passou no SENAI e a minha vida mudou. Por isso, eu daria uma salva de palma a todo o Sistema S, nesse momento. Já falei no Mauro, quero cumprimentar aqui o representante da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o vice-presidente e senador, meu colega, meu amigo, senador Adelmir Agaújo Santana. Eu estava aqui preocupado, viu? Faltava um para as onze, eu sou de cumprir horário, viu? Eu sou do tempo da área privada mesmo. Onze horas em ponto eu abro a sessão. Quando vi, trinta segundos para as onze, ele disse, estou aqui, não vai dizer que eu faltei. Seja bem-vindo. Obrigado, colega, ex-senador, alegria te ver aqui. Representante do Sistema Financiero do Comércio, SESC, SENAC, Paganá e chefe da assessoria da CNC no Poder Legislativo, Roberto Veloso, que eu tenho conversado seguido aqui com você e trocamos ideias. Cumprimento também o presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, o senhor Alexandre Sampaio, e nessa saudação primeira, e prometo para vocês que eu não vou ler tudo o que tem aqui, senão vocês vão ter que suportar esse cara a ler tudo isso. Eu queria fazer uma homenagem especial mesmo a quem me procurou para que esta sessão fosse realizada. senador, não foi nenhum presidente de SESC, SESC, SENAI, ou dessa Federação da Indústria, ou presidente de Federação de Trabalhadores, foi os meninos e meninas, desculpa a expressão, e pode me chamar de meninos e meninas que eu não fico bravo também, se me chamar de menino eu não fico bravo. Foi os meninos e meninas que trabalham aqui dentro. Senador, a gente vê sempre o senhor para cá, para lá, então. Você não podia fazer uma sessão para a nossa entidade aqui, o Sistema S, mais precisamente o SENAC? Digo, qual é o aniversário? São 69 anos, a gente tem um carinho enorme pela nossa entidade, então eu queria dar uma salva de palma a todos os alunos, ex-alunos e professores do Sistema S, precisamente do SENAC, nesse momento, na homenagem dessa boa gurizada aqui, que são os instrutores de todos nós no futuro, que a homenagem seja para vocês, professores e alunos. Enfim, mas deixa eu lembrar um pouquinho da história bonita, até para valorizar também o trabalho de assessoria, né? A assessoria faz um belo discurso, chega na hora que o Paim não lê o discurso e improvisa tudo. Mas só lembrar algo que é bonito para todos nós e prazeroso. em 2014, com o honroso acompanhamento dos colegas aqui da casa, tomei a iniciativa lá em 2014, por meio do requerimento 957, de 1º de dezembro, de propor a realização dessa sessão, destinada a lembrar e festejar os 69 anos do SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. A homenagem, afinal, aprovada nos termos do requerimento 16, é uma justíssima homenagem que o Senado da República faz a uma das instituições que mais tem feito bem ao povo brasileiro e, principalmente, ao aprendizado profissional no Brasil. fundado em 10 de fevereiro de 1946, o SENAC tem construído uma trajetória bonita, singular, bem-sucedida no seu campo de atuação. Trajetória essa que vem incorporando ao longo do tempo estratégias e táticas de ação renovadas na busca de fazer o bem não interessando a quem, mas sempre olhando aqueles que mais precisam. O SENAC, senhoras e senhoras, senhoras e senhores e senhora presidenta, está muito próximo de complementar sete décadas e, oxalá, a gente possa, o ano que vem, nos 70 anos, estarmos todos aqui de novo, de uma trajetória integramente dedicada ao fortalecimento do setor do comércio de bens, serviço e turismo no Brasil e a qualificação, eu diria, dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Essa capacidade de se transformar e se aprimorar explica, em alguma medida, o espantoso desempenho do SENAC, que nessas quase sete décadas de existência acumulou mais de 55 milhões de atendimentos prestados a trabalhadores, a trabalhadoras e a empresários, por meio de programa os mais variados, levado de forma presencial ou à distância em todo o território nacional e que já é uma referência a nível internacional. De acordo com os dados informados pelo IPROP e IBGE, as empresas do setor do comércio de bens, serviço e turismo registram mais de 2 trilhões de receita operacional líquida e geraram mais de 10 milhões de empregos. São números expressivos, claro que são, de sua importância, de suma importância para a economia brasileira e reforçam os desafios que o SENAC enfrenta em sua missão de qualificar os profissionais do nosso querido país, da nossa pátria do Brasil. Os temas abordados nos programas do SENAC envolvem todo o ciclo do comércio, seu setor de espiritualização, estruturando-se em áreas de conhecimento tais como ambiente e saúde, SENAC, comércio, ambiente e saúde, ou seja, a preocupação com o meio ambiente, que representa a vida, na verdade, e a saúde, que é a essência da vida. Desenvolvimento educacional e social. Para mim, social é uma palavra quase sagrada e mágica. Todos nós, homens e mulheres de bem, têm que ter compromisso com o social. Gestão, sim, e negócios. Turismo, hospitalidade, lazer. O nosso povo tem que ter lazer. Informação, comunicação, infraestrutura, proteção cultural, design e produção alimentícia, entre outros, que aqui eu destaco. Tudo isso, senhoras e senhores, se dá num arco que abrange todo o ciclo de formação profissional, que vai desde as etapas iniciais básicas até o ensino superior, em regime de graduação e de pós-graduação, passando pela educação técnico-profissional de nível médio. O aluno, com isso, tem a liberdade de escolher a trajetória educacional que pretende percorrer na instituição, segundo o seu grau de escolaridade, podendo assumir novos e mais complexos desafios a cada degrau, conquistando, assim, os caminhos nos degraus da sua vida. Na mesma medida em que esse setor da economia ganha cada vez mais relevância, o Senac investe em inovação, tecnologia, na expansão de sua oferta, no desenvolvimento contínuo do seu corpo docente. Por isso, sempre aqui, minha justa e querida homenagem a todos os professores na qualificação, na sensibilidade de seus ambientes pedagógicos, o propósito de atender ao crescimento das demandas para a educação profissional. E eu quero aqui destacar a palavra acessibilidade, que é a preocupação também com as pessoas com deficiência. Os melhores exemplos disso são as dezenas de empresas e escolas, espalhadas por todo o país, hotéis, restaurantes, lanchonetes, confeitarias, salões de beleza, cafés, espaços compostos, mesmo de combustíveis, açougues, padaria e mercados, cujas instalações equipadas com o que há de mais moderno da infraestrutura permitida dentro das suas capacidades, permitem que os alunos vivenciem experiências profissionais reais em ambientes que simulam o dia a dia do trabalho. Quem nunca frequentou ou ao menos ouviu falar de um dos famosos restaurantes do Senac, tão fáceis de encontrar Brasil afora, e o carinho, como ele nos atende, por exemplo, aqui, que não fique com inveja os antigos meninos e meninas, eu diria, com mais idade, que antes eu pegava aqui. Com certeza eles também eram excelentes companheiros, amigos, mas não dá para reconhecer que o Senac entrou também numa linha de qualificação do atendimento profissional junto a todos nós e respeitando, inclusive, os antigos funcionários que estão em outros postos na casa. É ou não é? Dê o Zezinho e Companhia Limitada. Sabe muito bem o que eu estou falando. Eu lembrava que nós, aqui do Legislativo, por exemplo, temos a facilidade de contar com inúmeras unidades de restaurantes escola Senac, tão bem conceituadas na visão de todos aqueles que aqui circulam, parlamentares, servidores, câmara e Senado, visitantes do Senado e das duas casas. Utilizamos esse serviço todos os dias e podemos testemunhar. ver, esses meninos e meninas são de alta qualidade. Eu estou ali tomando meu cafezinho e digo, eu não posso perder meu espaço lá na tribuna. Eu e a Ana Amélia, por exemplo, os outros aqui também, falamos todo dia que, pode deixar, senador, eu cuido o cafezinho e fico olhando lá. Ó, senador, só tem um na tribuna. Vai, lá vou eu. Graças à orientação que esse menino, a menina me dá aqui, aqui no cafezinho do Senado. Mas, enfim, o Senac está presente em todas as regiões. O Senac atende 3.061 municípios, conta com 625 unidades operativas, incluindo unidades móveis, 81 carretas escolas e tem até balsa escola equipada com infraestrutura encontrada nas unidades que levam a educação profissional, ações sociais desse ano de dia, às comunidades mais remotas e ribeirinhas do nosso país. Os números referentes a 2014 mostram o bom resultado das ações desse corpo dirigente, com mais de 1,8 milhão de matrículas realizadas, dos quais mais de 1,1 milhão gratuitas. Esse dado é importante, 1,1 milhão gratuitas. Eu queria uma salva de palmas, não a mim, mas para as gratuitas aqui, que aumentem cada vez mais as gratuitas aí, a palavra mágica social. O primeiro é uma iniciativa de qualificação capitaneada pelo governo federal, que tem o Senac como parceiro desde o primeiro momento. Me refiro aqui, eu pulei um pouco, que é muito longo o pronunciamento, o Pronatec. O Pronatec é uma parceria com o Sistema S e eu sou apaixonado também pelo Pronatec. Eu sei que está atrasado agora. Se estou atrasado, eu cobrei já aqui, não estou cobrando hoje, não. Cobrei aqui a semana passada, que está atrasado e não pode atrasar. E termino gostaneado de ver que 30% a menos de investimento na educação como corte do orçamento. Sou da base, mas mantenho sempre o que eu penso e falo na tribuna. E eles sabem disso. Sabem disso que o investimento, antes da gente falar que a educação é a salvação, é a revolução, não, pelo saber, pelo conhecimento, pela cultura e não investirmos cada vez mais na educação. Eu apresentei aqui o Fundep, um projeto que veio antes do Pronatec, que é criar um grande fundo de investimento que ia trabalhar em parceria, discutir muito com o Sistema S para que houvesse, de fato, respaldo financeiro para a formação cada vez maior da nossa moçada, da nossa juventude e de toda a nossa gente. Olha os dados do Senac, que são belíssimos, não precisaria eu continuar aqui falando tanto, mas, enfim, o programa Senac de gratuidade, por exemplo, Iniciativa de Inclusão Social, que vem transformando a vida de milhares de pessoas. Destaco, oferecendo oportunidade de capacitação para o primeiro emprego ou de requalificação, que é fundamental. Eu, por exemplo, acho que quem entrar no seguro de emprego tinha que ir para um curso. Não tem nada de entrar no seguro de emprego e ficar, desculpa a expressão, borboleteando. E, às vezes, numa situação que eu não gosto, de uma parceria com alguns empresários, entre aspas, que botam o cara para a rua, emprega ele informalmente e aí dá o escândalo do seguro de emprego. E aí querem tirar o seguro de emprego daqueles que têm direito. Aí não dá, não dá. Vamos punir efetivamente quem teve um desvio de conduta em relação ao seguro de emprego. Por isso que eu digo, ficou desempregado? Muito bem, então vai fazer um curso técnico. Durante aquele horário, para receber o curso de dinheiro e seguro de emprego, teria que estar cursando alguma coisa, de qualquer jeito, ou não recebe. Tem que comprovar que está, de fato, fazendo um curso para não permitir que o malandro, entre aspas, que ele pensa que é malandro, que, na verdade, ele está se prejudicando e o trabalhador está me ouvindo, sabe? Eu sou um dirigente sindical da rede dos trabalhadores. Ele pensa que é malandro, mas não é malandro. Ele está perdendo espaço na empresa, deixa de ter um salário melhor com o futuro, um plano de carreira que depois dele tem que estar ao alcance dele. Ele resolveu pegar aquele dinheirinho, ficar em casa e trabalhar por fora. Não ajuda nada e é por isso que os nubes são assustadores em época de pleno emprego. Mas, enfim, relevante ainda é a atuação pioneira do Senac na integração de seus programas com importantes fontes de financiamento pública, permitindo, por exemplo, e eu sou fã também das micros e pequenas e médias empresas, possam assim financiar, com juros subsidiados, seus cursos de capacitação profissional, utilizando, inclusive, o próprio BNDES, instrumento de financiamento empresarial gerado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Essa parceria importante foi montada com vistas à preparação do país para atender demandas, como, por exemplo, Jogos da Copa do Mundo, Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, inclusive no que se refere à comunicação em inglês e espanhol. Finalmente, senhoras e senhores, resta destacar nessa minha síntese, porque não daria para falar aqui de todo o Senac, a importância do sistema de parceria que multiplica o alcance das iniciativas do Senac na área de capacitação profissional. No âmbito tecnológico, rapidamente, com o objetivo de possibilitar o aperfeiçoamento dos docentes, de técnicos e alunos em todo o país, o Senac é hoje a instituição de educação profissional com o maior número de centros de treinamento autorizado, chamado Autodesk, em todo o mundo. Em todo o mundo. Em todo o mundo. E os dados aqui não é correto, viu? A consultoria do Senado aqui é muito preparada. Cada dado que está aqui, eu cobro desde que estiver errado. Mas tenho certeza que eles estão colocando aqui os dados corretíssimos. É também o Senac a maior parceria educacional da Adobe e da Corel, da Amélica Latina, com a MECAF, está apta a oferecer solução de segurança nas áreas de educação, de proteção corporativa e, com o Microsoft, acesso aos conteúdos de curso online para os alunos da instituição, bem como o forçamento de certificação de educação gratuita, uso de aplicativo, enfim, aqui vai. Na dimensão social, volto eu para o social, aí pode ver que eu levanto a voz e a proposital. O Senac desenvolve, além das ações, em âmbito nacional, inúmeras parcerias locais, a exemplo das realizadas com prefeituras e governos estaduais, organizações não-governamentais, empresas e instituições públicas ou privadas, voltadas para fomentar a cidadania e permitir o acesso à educação profissional dos que mais precisam. Dessas, um bom exemplo, e eu tenho que lembrar, embora eu quero encerrar, é o programa Viga Vida. Programa Viga Vida, que oferece atendimento psicológico, capacitação profissional e exerção no mundo do trabalho a jovens de 16 a 21 anos que tenham sido vítimas de exploração sexual. Outro programa, Maria Marias, para a qualificação profissional de detentas, em conjunto com a Secretaria Estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, com o Departamento Penitenciário, do Ministério da Justiça e outras instituições. E, por fim, o programa Soldado Cidadão, em parceria com o Ministério da Defesa e o Comando das Três Armas, que disponibiliza cursos gratuitos para os jovens das Forças Armadas. O SENAC não mede esforços para se considerar como referência em educação profissional. E chega às vésperas dos seus 70 anos de espírito renovado, cada vez mais jovem, pronto para enfrentar novos desafios, desenvolvendo talentos e competências, inovando e transformando a sociedade para ser o ensino do futuro no Brasil e no mundo. Amigos e amigas, nós que falamos tanto em educação, nós do Brasil que falamos, a pátria educadora. Temos alguns trunfos no desafio a construir um quadro mais adequado nesse setor de tanta importância para a nossa querida nação. Estou certo de que, nessa direção, estarão comprometidas todas as instituições do Sistema S, já tradicionais e experimentadas neste míster, e notadamente, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, que hoje lembramos aqui, nessa homenagem aos 69 anos. Tomo a liberdade, e aqui eu encerro, senador, tomo a liberdade de empenhar aqui minha sincera gratidão aos dirigentes do SENAC e do Sistema S, presentes nesse plenário, em cuja figura faço representar todas as companheiras e todos os companheiros a eles vinculados, pela imensa contribuição que vem fazendo, no curso de quase sete décadas, em prol dessa missão tão nobre que é a educação, principalmente a educação profissional do trabalhador. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Paga bem, SENAC. Como é bom saber que no mundo existem pessoas iguais a vocês, todos que estão aqui e representam milhões e milhões de brasileiros. Vida longa ao ensino tecto. Vida longa ao SENAC. Abraço a todos vocês. Obrigada. 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 Obrigada.